Fala galera do Conoção, tudo bem com vocês? Tite Léo está bem? Galera, vim trazer um jogo aqui que está sendo sensação na internet, sim, o Apex, esse novo Bator Wilde, sim, eu falei tudo enrolado, mas tudo bem, me perdoe. Mas galera, antes de eu continuar aqui para começar esse jogo, você já sabe, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo, e já deixe seu like para fortalecer meu trabalho. Beleza galera? Galera, já estou aqui na tela inicial do jogo, vou voltar a fazer uma partida, espero que seja rápida, não ligue, eu sou um pouco ainda noob nesse jogo, estou pegando ainda muitas manhas, Mas assim, questão de comandos é a mesma questão do comando do PUBG, é a mesma questão de comando do Fortnite, mudou um comando o outro, é a questão do Counter Strike para quem joga, então é muito bacana. E está procurando agora um servidor aqui, para estar entrando, essa aqui é a personagem que eu mais gosto de jogar, sim, ela é uma alienígena, sim, ela viaja entre espaço e tempo, vamos lá, está carregando aqui. Diferente de alguns barcos, você só joga em time, é que nem o Counter Strike, você só joga em time, mas aqui é um time, é um trio, então, aqui já estou com o meu trio, fazendo a contagem regressiva para começar o jogo, e eu sou o primeiro a escolher. E eu vou com ela, agora, meus parceiros de jogo, então, vão escolher aqui o seu jogador, já escolheram aqui o robozinho, acho muito simpático esse robô, e o terceiro vai escolher o dele agora. Então, foi com a menininha aqui, do somzinho, pá, e agora vamos começar, esse é o meu esquadrão, e um detalhe aqui, os níveis são misturados, sim, pode ver que eu não matei ninguém, só vi os 0 eliminações lá. Esse aqui é o esquadrão mais forte, chamado Esquadrão Campeão, ele tem que ser eliminado primeiro, sim. E eu sou o líder do lançamento, então, vamos lá, eu vou ter que escolher um local para aterrissagem, escolher aqui. Ok, vamos lá, eu escolho o momento de pular. E aqui, vamos lá, vamos ver se a gente chega lá no ponto que eu sugeri. E aqui um dos parceiros descendo comigo. Não cheguei até o ponto, caí na água aqui, pessoal. Então, vamos lá, agora é pegar a questão... Pegar armas, pegar vida... Então, vamos correr aqui. Você pode perceber que você fica em primeira pessoa no jogo, você não vê o personagem como nos outros. Aí, no CTRL, o strike, você vê mais a arma. Aqui também, quando pega a arma, você vê. Então, você não fica em terceira pessoa, e sim em primeira pessoa no jogo. E aqui você identifica onde estão seus companheiros. Também tem onde o mapa fecha. Já acharam inimigos aqui, meus parceiros, eu ainda não achei a arma. Deixa eu ver se... Caí num local muito ruim, galera, muito ruim mesmo. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Deixa eu ir correndo pra outro lugar. Subir esse morro aqui. O pessoal aqui aparece do nada, do nada mesmo, galera, no jogo. É um jogo muito bem interessante. Eu gostei muito, muito mesmo. Então, eu até recomendo pra quem quiser... Deixa eu pegar os itens daqui. Deixa eu ver aqui o que tem aqui dentro. Um dos meus parceiros está aqui. E não me sobrou nada aqui, gente. Estou no mato sem coelho. Meus parceiros já fizeram a rapelação aqui. Opa, achei uma arminha aqui. Deixa eu me equipar. Então, vamos pegar essa outra aqui também. Vou pegar isso aqui. Vou pegar aqui, pegar o escudo. Demorei, mas achei os equipamentos aqui. Está chegando alguém. Está chegando alguém. Acabei morrendo. E quando você morre, você vira esse baú aqui no jogo, galera. Aí você tem um tempo pra guardar a recuperação. Seus aliados tem que te achar pra você reviver. Mas não é até o tempo. Aí, está lá. Começando a recuperação. Um dos estão já está morrendo também. Então, assim, galera. Você tem uma chance de voltar ao jogo ainda. Eu, pelo jeito, meus companheiros não vão conseguir me achar. Porque, na verdade, tem um ferido e eu estou morto. Só tem um vivo. É que o time separou muito também na hora da aterrissagem. E... Vamos lá. Está faltando. O meu tempo está acabando. O parceiro também que está ferido está acabando o tempo. Ele foi pra cima. E aqui eu estou mais narrando. Se eu ver que eu não vou conseguir me recuperar. Olha lá. Recuperação em 20 segundos. O outro parceiro já conseguiu se recuperar. Mas eu não vou ter chance nenhuma, galera. Nenhuma, nenhuma. Bom. Ele joga muito bem. Isso daí não tem como negar. Mas eu acho que não vai. Meu ressurgimento foi expirado. Sim, galera. Mas, galera. Você viu que é um jogo que eu falei que eu queria jogar rápido. Mas, para demonstrar para vocês como é que é. Estou pegando ainda as manhas do jogo. Bom. Espero que tenha gostado dessa gameplay, galera. E você já sabe. Inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo. Já deixa seu like para fortalecer meu trabalho. Comentem. Compartilhe. Vamos fazer esse vídeo e o canal bombar? Lembrando, galera. Que eu estou na campanha dos 10 mil inscritos. Assim que esse canal atingir 8 mil inscritos, vou anunciar o sorteio de um kit. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo ou outros vídeos do canal. E o canal com a hashtag. Conoção 10 mil. Compartilhe em todas as suas redes sociais. Compartilhe no seu Facebook. Compartilhe no seu Twitter. Compartilhe no seu WhatsApp. E você quer ser um apoiador ou um patrocinador desse canal? Vá no primeiro link da descrição. No Apoie-se do Conoção. Beleza, galera? Galera, até o próximo Conoção. Tchau! Tchau!